Bom dia, pessoal! Como eu disse ontem no nosso vídeo do Céu da Semana, a gente vai estar com uma semana inteira de uma perspectiva muito tensa entre o Sol e o Câncer, em oposição aos planetas que estão em Capricórnio, sendo eles Júpiter, Saturno e Plutão. Então a gente traz uma densidade e desafios maiores para os assuntos que são de Câncer. São eles a família, o feminino, a casa e a criança. E também a nossa emocionalidade mais interior, às vezes os nossos medos infantis, inclusive, tudo gira em torno desse repertório arquetípico de Câncer. No céu de hoje a gente tem a Lua em Touro, que reforça os assuntos relacionados à família. E essa Lua fica conjunta ao Urano. O Urano é planeta de tecnologia, de reviravolta, de mudança, de alguma revelação, de algo inesperado. Então a gente pode esperar esse tipo de desafio familiar e, ao mesmo tempo, de reviravolta dentro do ambiente familiar ou relacionado às nossas emoções mais íntimas, mais profundas, sobre nossos temas mais privados. Isso não é necessariamente nem bom nem ruim. Reviravoltas, às vezes, são reviravoltas boas, são reviravoltas positivas. E o interessante é que, em Urano, a gente pode falar também de libertação. Urano, quando ele está em jogo, ele traz algo novo, ele traz um frescor, ele traz uma novidade. E ele tem, sim, a ver com processos de libertação de algumas coisas que são nocivas, que são pesadas, que são densas. A gente se livra daquilo e toca a vida para frente. No entanto, uma notícia de ontem para hoje me chamou muita atenção, porque ela tem muito a ver com todas essas configurações e eu queria compartilhar com vocês. A polícia francesa prendeu um homem que estava sendo acusado, associado, de estar envolvido com um dos maiores esquemas de pedofilia internacional. Ele é uma das figuras mais importantes desse grande esquema, foi uma pessoa responsável pela produção e compartilhamento de conteúdos, no que eles chamam de dark web. E foi uma pessoa, enfim, que o mais curioso de todas as tramas, de tudo envolvido, a polícia esteve atrás dessa figura durante muito tempo, super difícil alcançá-lo, e, de repente, a parte mais interessante, segundo a polícia francesa, é descobrir o perfil dessa pessoa. Quem era esse cara? Era um homem de 40 anos, casado, com filhos, levava uma vida pacata, próxima à região de Bordeaux, e era funcionário público. Uma pessoa acima de qualquer suspeita. Diante dessa perspectiva, muito interessante, dentro do ponto de vista astrológico, a gente imaginar que a gente está dentro de tensões familiares também relacionadas à criança, portanto, essa notícia tem tudo a ver com o céu do momento, tem a ver com as pressões de Capricórnio, porque tem a ver com a sociedade, mas não só com a sociedade, com as aparências, não é? Em Capricórnio a gente tem qualquer coisa, assim, de manter aparências, desse pacato funcionário público do qual ninguém suspeita, e a gente tem Urano que lida com tecnologia, com revelação, com revelar algo, com trazer algo novo. Então, acho que tudo isso se configura nessa notícia super curiosa e interessante do ponto de vista astrológico que eu trago para vocês hoje. Tem alguns pontos dessa situação que são um tanto intrigantes, como, por exemplo, essa figura acima de qualquer suspeita. Na semana passada, a gente conversou, eu trouxe um vídeo com aquela cena do tubarão, eu estava até com a camiseta do filme do tubarão, do Steven Spielberg, que eu dizia que estão acontecendo coisas que nós não estamos vendo. Óbvio que eu não trago essa perspectiva, que era da conjunção de Júpiter com Plutão, vou até deixar o vídeo para vocês relembrarem, quem não assistiu, pode assistir, que aquela conjunção de Júpiter com Plutão falava muito fortemente dessa qualquer coisa que não se vê, de algo que está acontecendo num ambiente obscuro, secreto, como se fosse um mistério, como se fosse um segredo. Em Plutão, também como eu disse em outros vídeos, Plutão, dentro da sua mitologia, ele tem um capacete invisível que o torna, não só o Deus Plutão, mas as situações envolvendo Plutão obscuras, a gente não enxerga. Então, às vezes, está passando na frente do nosso nariz e a gente não está enxergando, a gente não consegue se ver com aquilo, a gente não consegue responder aquilo, porque é tudo tão acima de qualquer suspeita, não é? Foi exatamente essa a expressão que a polícia francesa usou, que a gente pode fazer muito pouco. Como eu disse, obviamente, esse posicionamento não tem só a ver com esse episódio, tem várias outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor e que nós não estamos percebendo, mas a partir do momento em que nós temos posicionamentos tensos como esse, quem sabe é exatamente nesse momento em que as coisas se revelam, como se revelou nesse caso da França. Outra perspectiva interessante que eu trago na imagem que eu compartilhei no texto de hoje, vocês podem dar uma olhada na publicação que foi publicada inicialmente no site da astróloga, depois compartilhada no Facebook e no Instagram, a imagem da Dark Web. Então, num primeiro momento, a gente tem a imagem de várias pessoinhas em cima de uma ilha, é como se fosse uma ilha e aí a gente tem os vários níveis da web. Então, a gente tem a World Wide Web, que é a página acessível a todos, que é o que todo mundo tem contato, Facebook, Instagram, sites de notícias, YouTube, por aí vai. Então, todos têm contato com isso. Num nível mais profundo, a gente tem o que se chama de Deep Web, que é a web mais profunda, que são coisas que têm a ver com questões relacionadas a Estado, bancos de dados que são relacionados às informações das pessoas, enfim, uma série de outras coisas dentro dessa Deep Web que também tem ilícitos no meio. E tem a Dark Web. A Dark Web é, digamos, a ponta desse iceberg lá embaixo, que lida com o que existe de pior, os ilícitos, venda de medicamentos ilícitos, pedofilias, tráfico de armas, tráfico de pessoas, está tudo ali nessa ponta desse iceberg. Que num comparativo com a mente humana é muito curioso, porque é exatamente a mesma imagem que Freud nos traz. Ele é um iceberg. A perspectiva que a gente tem de consciência é só a pontinha de cima, o que a gente acessa diariamente é só a pontinha de cima. Então a gente tem a parte mais subconsciente, até o nosso inconsciente mais profundo, que lida com o ilícito no mundo e em nós. Então essa perspectiva da internet e da mente humana, a gente traça um paralelo de uma maneira curiosa, porque no final das contas a internet nada mais é do que uma projeção da psique humana. Interessante, né? E dentro dessa perspectiva, a gente precisa devolver a responsabilidade para os pais, porque os pais precisam ser pais, pais precisam ser pais, mães precisam ser mães, para que as crianças possam ser crianças. Ainda bem que a gente pôde contar com as autoridades saturninas francesas para nos proteger contra este que é um crime, que geralmente o senso comum, as pessoas de um modo geral, acham absolutamente condenável e é absolutamente condenável, mas os motivos, as entrâncias, as razões psicológicas vão para muito além do que o senso comum geralmente diria a respeito disso. Mas eu também não vou entrar nessa seara da pedofilia hoje. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que dentro desse ambiente de família e de sociedade, pais e mães têm que cuidar dos seus filhos para que as crianças sejam crianças. Nesse momento específico de pandemia, e eu trouxe essa história hoje porque a gente está dentro desse panorama maior de pandemia, crianças e adolescentes estão vivendo momentos muito angustiantes, não é? E câncer tem tudo a ver com isso, com a infância, o começo da adolescência. E são crianças que não estão podendo sair, não estão podendo gastar sua energia, né? Crianças e adolescentes não gastam sua energia. Aquilo é muito complicado, aquilo pode ser tóxico, aquilo pode ser nocivo, aquilo pode acarretar sim em sofrimento psíquico. E no final das contas, os pais às vezes muito ocupados, que também estão muito ocupados, trabalhando muito, arrumando casa, atendendo a reuniões e chamados, enfim, a própria Babilônia dentro de casa, né? Às vezes eles não se dão conta de que os filhos estão imersos na internet, às vezes não estão se dando conta do que os filhos estão consumindo na internet. Então o chamado para hoje também é para isso, para o alerta. Fico alerta para os pais, para eles identificarem o que os filhos estão consumindo, porque as crianças e os adolescentes vão descobrir o mundo, mais do que nunca agora, pela web. E se a web é um reflexo da psique humana, há também o pior da psique humana ali. E a gente tem mesmo que proteger, a gente tem que salvaguardar nessa perspectiva de câncer e capricórnio, onde em capricórnio nós estamos falando das pessoas adultas, e em câncer nós estamos falando das crianças. Ok, pessoal? Bom, para hoje nós podemos ainda aguardar algumas reviravoltas dentro dessa semana toda de perspectiva de um signo de câncer muito oprimido. A gente, como eu disse no começo do vídeo, está falando de família, de feminino, de criança. E ontem também, por acaso, eu não falei isso no site, mas eu nunca... Geralmente vídeo é bem diferente dos referenciais do texto publicado no dia. Eu queria acrescentar uma notícia que eu achei muito também curiosa dentro dessa perspectiva astrológica, que foi aquela cena de uma senhora, uma mulher negra, que passou por uma situação com um policial, eu não sei se isso foi no Rio de Janeiro ou em São Paulo, eu não me aprofundei nessa pesquisa para falar sobre isso hoje, mas achei muito curiosa aquela cena do homem apertando o pescoço dela, pisando no pescoço daquela mulher. E é a mesma situação do I can't breathe, do eu não consigo respirar, do George Floyd. Eu fiquei me perguntando por que é que uma situação como essa gera uma comoção nacional daquele tamanho e por que é que uma situação como essa, de novo, no Brasil, vai passar batido. As pessoas talvez não se atenham para a importância disso. Às vezes eu fico me perguntando se, de repente, isso não tem a ver com os nossos complexos de vira-lata e em câncer a gente está falando também das nossas identidades enquanto nação, do nosso seio familiar, família Brasil. Fico me perguntando se soa melhor defender os direitos de um negro chamado George Floyd nos Estados Unidos e deixar a dona Maria da Conceição, dona Joaninha, que é uma figurinha qualquer, de uma periferia qualquer, de uma favela qualquer, que mora num barraco qualquer. Será que existe essa diferença? Será que foi por isso que a gente não deu a devida importância para esse assunto, que é monstruoso, brutal, imenso e se repete no Brasil com extrema frequência? Por que a gente não deu a mesma importância para essa senhora que para um George Floyd da vida? Sobre a perspectiva astrológica, existe qualquer coisa, sim, de constelar aquele momento. Havia, sim, naquele momento, uma conjuntura astral de constelação daquele fato. Aquele fato, de fato, sob os olhos da astrologia, ele se torna muito maior. A gente estava, inclusive, muito próximo de uma lua cheia em Sagittário que espalha tudo, não é mesmo? Mas eu queria deixar hoje como nota, como observação, o nosso olhar atento para as coisas que acontecem ao nosso redor e para as mudanças que a gente quer ver no mundo e no nosso país. Se a gente quer uma sociedade mais justa, a gente tem que ter olhos para enxergar as injustiças ao nosso redor e tentar, como eu disse, lutar por uma sociedade mais equânime. Só assim todos nós viveremos naquele lugar bonito que a gente sonha viver. Ok? Deixem seus comentários, contem suas histórias, vamos partilhando. Muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada pelas mensagens de vocês ontem. A gente se encontra de novo nessa quarta-feira, amanhã, que o céu nos guie e que o amor nos transforme. Obrigada pela companhia de vocês,